Seja bem-vindo ao nosso canal. Neste vídeo, compartilhamos uma poderosa oração da prosperidade que tem transformado vidas. Se você está em busca de atrair mais abundância, sucesso e felicidade, fique conosco até o final e sinta a energia positiva dessa oração e permita que ela ilumine seu caminho, manifestando seus desejos mais profundos. Esta oração será repetida sete vezes seguidas para que possa ser fixada no seu subconsciente. Se você quiser, pode colocar os fones de ouvido e escutar enquanto dorme. Peço que se gostar curta o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nossos próximos vídeos repletos de inspiração e espiritualidade. Vamos começar. Eu me permito, aceito, recebo e agradeço por ser um ser infinito e co-criador da minha própria realidade. Manifesto coisas grandiosas em minha vida e isso é absolutamente maravilhoso. Compreendo que todo o bem que desejo já existe neste exato momento. Eu aceito a prosperidade que chega até mim, seja de maneira esperada ou inesperada. No fundo do meu coração, acredito firmemente que posso profetizar minha própria alegria, paz, saúde e harmonia. Incorporo o conceito de paz, sucesso e prosperidade em minha vida. Confio plenamente nas minhas habilidades que geram riquezas. Meus pensamentos de riqueza produzem ainda mais riquezas, pois meus pensamentos são sempre de sucesso. Eu permito, aceito, recebo e agradeço a realidade dos meus desejos, assim como aceito que uma semente plantada na terra, no escuro, germinará no seu devido tempo. Meu desejo, sonho ou ideal desenvolve-se na escuridão do meu subconsciente, como uma semente que brota da terra e se concretiza na forma de uma planta, condição, situação ou acontecimento. Essa é a verdadeira fonte dos meus recursos financeiros. A sabedoria infinita governa e guia todos os meus passos. Durante minhas meditações, concentro-me em tudo o que é bom, honesto, justo e agradável. Ao fazer isso, o poder de Deus irradia dentro de mim, gerando mais pensamentos de bondade. Eu permito que a luz divina ilumine meus caminhos. Aceito com gratidão as bênçãos que o universo me concede. Recebo de braços abertos cada oportunidade que surge e agradeço profundamente por cada realização. Ser um ser infinito e co-criador da minha própria realidade me enche de um sentimento de plenitude. Sou como um jardineiro cuidadoso e escolho apenas as melhores sementes para plantar no meu subconsciente. Pensamentos sementes inspirados por Deus, como paz, sucesso, harmonia e boa vontade. A colheita é sem dúvida maravilhosa. A partir do momento em que eu semear sementes ou pensamentos de paz, confiança, estabilidade, prosperidade e equilíbrio, meu subconsciente começará a colher os frutos dessas maravilhosas sementes. Acredito e aceito plenamente o fato de que meu desejo é uma semente plantada no meu subconsciente. Hoje, permaneço em paz e confiante de que sou infinitamente próspero e bem-sucedido, pois meus pensamentos são poderosos e acabam manifestando tudo o que desejo. A energia do universo habita dentro de mim. Eu agradeço e permito que as riquezas do universo façam parte da minha vida. Agradeço e aceito ser próspero e abundante. Agradeço e recebo o direito de ser feliz e abençoado. Agradeço por ser um sucesso em todas as áreas da minha vida. Minha vida é uma jornada de crescimento contínuo e de descobertas maravilhosas. Eu me permito, aceito, recebo e agradeço cada experiência, sabendo que todas contribuem para meu desenvolvimento e para a manifestação dos meus desejos mais profundos. A cada dia, torno-me mais consciente do meu poder e da minha capacidade de criar uma vida repleta de amor, alegria, prosperidade e abundância. E assim, com o coração repleto de gratidão e a mente focada no positivo, eu manifesto a realidade dos meus sonhos. Cada momento de gratidão fortalece ainda mais minha fé e minha certeza de que o universo está sempre conspirando a meu favor. Eu permito que a luz divina ilumine meus caminhos e aceito com gratidão as bênçãos que me são concedidas diariamente. Recebo de braços abertos cada nova oportunidade que surge, sabendo que elas são manifestações do meu poder co-criador. Agradeço profundamente por cada realização, reconhecendo meu papel como co-criador da minha própria realidade. Isso é tudo, está feito. Eu me permito, aceito, recebo e agradeço por ser um ser infinito e co-criador da minha própria realidade. Manifesto coisas grandiosas em minha vida e isso é absolutamente maravilhoso. Compreendo que todo o bem que desejo já existe neste exato momento. Eu aceito a prosperidade que chega até mim, seja de maneira esperada ou inesperada. No fundo do meu coração, acredito firmemente que posso profetizar minha própria alegria, paz, saúde e harmonia. Incorporo o conceito de paz, sucesso e prosperidade em minha vida. Confio plenamente nas minhas habilidades que geram riquezas. Meus pensamentos de riqueza produzem ainda mais riquezas, pois meus pensamentos são sempre de sucesso. Eu permito, aceito, recebo e agradeço a realidade dos meus desejos, assim como aceito que uma semente plantada na terra, no escuro, germinará no seu devido tempo. Meu desejo, sonho ou ideal desenvolve-se na escuridão do meu subconsciente, como uma semente que brota da terra e se concretiza na forma de uma planta, condição, situação ou acontecimento. Essa é a verdadeira fonte dos meus recursos financeiros. A sabedoria infinita governa e guia todos os meus passos. Durante minhas meditações, concentro-me em tudo o que é bom, honesto, justo e agradável. Ao fazer isso, o poder de Deus irradia dentro de mim, gerando mais pensamentos de bondade. Eu permito que a luz divina ilumine meus caminhos. Aceito com gratidão as bênçãos que o universo me concede. Recebo de braços abertos cada oportunidade que surge e agradeço profundamente por cada realização. Ser um ser infinito e co-criador da minha própria realidade me enche de um sentimento de plenitude. Sou como um jardineiro cuidadoso e escolho apenas as melhores sementes para plantar no meu subconsciente. Pensamentos sementes inspirados por Deus, como paz, sucesso, harmonia e boa vontade. A colheita é sem dúvida maravilhosa. A partir do momento em que eu semear sementes ou pensamentos de paz, confiança, estabilidade, prosperidade e equilíbrio, meu subconsciente começará a colher os frutos dessas maravilhosas sementes. Acredito e aceito plenamente o fato de que meu desejo é uma semente plantada no meu subconsciente. Hoje, permaneço em paz e confiante de que sou infinitamente próspero e bem-sucedido, pois meus pensamentos são poderosos e acabam manifestando tudo o que desejo. A energia do universo habita dentro de mim. Eu agradeço e permito que as riquezas do universo façam parte da minha vida. Agradeço e aceito ser próspero e abundante. Agradeço e recebo o direito de ser feliz e abençoado. Agradeço por ser um sucesso em todas as áreas da minha vida. Minha vida é uma jornada de crescimento contínuo e de descobertas maravilhosas. Eu me permito, aceito, recebo e agradeço cada experiência, sabendo que todas contribuem para meu desenvolvimento e para a manifestação dos meus desejos mais profundos. A cada dia, torno-me mais consciente do meu poder e da minha capacidade de criar uma vida repleta de amor, alegria, prosperidade e abundância. E assim, com o coração repleto de gratidão e a mente focada no positivo, eu manifesto a realidade dos meus sonhos. Cada momento de gratidão fortalece ainda mais minha fé e minha certeza de que o universo está sempre conspirando a meu favor. Eu permito que a luz divina ilumine meus caminhos e aceito com gratidão as bênçãos que me são concedidas diariamente. Recebo de braços abertos cada nova oportunidade que surge, sabendo que elas são manifestações do meu poder co-criador. Agradeço profundamente por cada realização, reconhecendo meu papel como co-criador da minha própria realidade. Eu me permito, aceito, recebo e agradeço por ser um ser infinito e co-criador da minha própria realidade. Manifesto coisas grandiosas em minha vida e isso é absolutamente maravilhoso. Compreendo que todo o bem que desejo já existe neste exato momento. Eu aceito a prosperidade que chega até mim, seja de maneira esperada ou inesperada. No fundo do meu coração, acredito firmemente que posso profetizar minha própria alegria, paz, saúde e harmonia. Incorporo o conceito de paz, sucesso e prosperidade em minha vida. Confio plenamente nas minhas habilidades que geram riquezas. Meus pensamentos de riqueza produzem ainda mais riquezas, pois meus pensamentos são sempre de sucesso. Eu permito, aceito, recebo e agradeço a realidade dos meus desejos, assim como aceito que uma semente plantada na terra, no escuro, germinará no seu devido tempo. Meu desejo, sonho ou ideal desenvolve-se na escuridão do meu subconsciente, como uma semente que brota da terra e se concretiza na forma de uma planta, condição, situação ou acontecimento. Essa é a verdadeira fonte dos meus recursos financeiros. A sabedoria infinita governa e guia todos os meus passos. Durante minhas meditações, concentro-me em tudo o que é bom, honesto, justo e agradável. Ao fazer isso, o poder de Deus irradia dentro de mim, gerando mais pensamentos de bondade. Eu permito que a luz divina ilumine meus caminhos. Aceito com gratidão as bênçãos que o universo me concede. Recebo de braços abertos cada oportunidade que surge e agradeço profundamente por cada realização. Ser um ser infinito e co-criador da minha própria realidade me enche de um sentimento de plenitude. Sou como um jardineiro cuidadoso e escolho apenas as melhores sementes para plantar no meu subconsciente. Pensamentos sementes inspirados por Deus, como paz, sucesso, harmonia e boa vontade. A colheita é sem dúvida maravilhosa. A partir do momento em que eu semear sementes ou pensamentos de paz, confiança, estabilidade, prosperidade e equilíbrio, meu subconsciente começará a colher os frutos dessas maravilhosas sementes. Acredito e aceito plenamente o fato de que meu desejo é uma semente plantada no meu subconsciente. Permaneço em paz e confiante de que sou infinitamente próspero e bem-sucedido, pois meus pensamentos são poderosos e acabam manifestando tudo o que desejo. A energia do universo habita dentro de mim. Eu agradeço e permito que as riquezas do universo façam parte da minha vida. Agradeço e aceito ser próspero e abundante. Agradeço e recebo o direito de ser feliz e abençoado. Agradeço por ser um sucesso em todas as áreas da minha vida. Minha vida é uma jornada de crescimento contínuo e de descobertas maravilhosas. Eu me permito, aceito, recebo e agradeço cada experiência, sabendo que todas contribuem para meu desenvolvimento e para a manifestação dos meus desejos mais profundos. A cada dia, torno-me mais consciente do meu poder e da minha capacidade de criar uma vida repleta de amor, alegria, prosperidade e abundância. E assim, com o coração repleto de gratidão e a mente focada no positivo, eu manifesto a realidade dos meus sonhos. Cada momento de gratidão fortalece ainda mais minha fé e minha certeza de que o universo está sempre conspirando a meu favor. Eu permito que a luz divina ilumine meus caminhos e aceito com gratidão as bênçãos que me são concedidas diariamente. Recebo de braços abertos cada nova oportunidade que surge, sabendo que elas são manifestações do meu poder co-criador. Agradeço profundamente por cada realização, reconhecendo meu papel como co-criador da minha própria realidade. Eu me permito, aceito, recebo e agradeço por ser um ser infinito e co-criador da minha própria realidade. Manifesto coisas grandiosas em minha vida e isso é absolutamente maravilhoso. Compreendo que todo o bem que desejo já existe neste exato momento. Eu aceito a prosperidade que chega até mim, seja de maneira esperada ou inesperada. No fundo do meu coração, acredito firmemente que posso profetizar minha própria alegria, paz, saúde e harmonia. Incorporo o conceito de paz, sucesso e prosperidade em minha vida. Confio plenamente nas minhas habilidades que geram riquezas. Meus pensamentos de riqueza produzem ainda mais riquezas, pois meus pensamentos são sempre de sucesso. Eu permito, aceito, recebo e agradeço a realidade dos meus desejos, assim como aceito que uma semente plantada na terra, no escuro, germinará no seu devido tempo. Meu desejo, sonho ou ideal desenvolve-se na escuridão do meu subconsciente, como uma semente que brota da terra e se concretiza na forma de uma planta, condição, situação ou acontecimento. Essa é a verdadeira fonte dos meus recursos financeiros. A sabedoria infinita governa e guia todos os meus passos. Durante minhas meditações, concentro-me em tudo o que é bom, honesto, justo e agradável. Ao fazer isso, o poder de Deus irradia dentro de mim, gerando mais pensamentos de bondade. Eu permito que a luz divina ilumine meus caminhos. Aceito com gratidão as bênçãos que o universo me concede. Recebo de braços abertos cada oportunidade que surge e agradeço profundamente por cada realização. Ser um ser infinito e co-criador da minha própria realidade me enche de um sentimento de plenitude. Sou como um jardineiro cuidadoso e escolho apenas as melhores sementes para plantar no meu subconsciente. Pensamentos sementes inspirados por Deus, como paz, sucesso, harmonia e boa vontade. A colheita é sem dúvida maravilhosa. A partir do momento em que eu semear sementes ou pensamentos de paz, confiança, estabilidade, prosperidade e equilíbrio, meu subconsciente começará a colher os frutos dessas maravilhosas sementes. Acredito e aceito plenamente o fato de que meu desejo é uma semente plantada no meu subconsciente. Hoje, permaneço em paz e confiante de que sou infinitamente próspero e bem-sucedido, pois meus pensamentos são poderosos e acabam manifestando tudo o que desejo. A energia do universo habita dentro de mim. Eu agradeço e permito que as riquezas do universo façam parte da minha vida. Agradeço e aceito ser próspero e abundante. Hoje, agradeço e recebo o direito de ser feliz e abençoado. Agradeço por ser um sucesso em todas as áreas da minha vida. Minha vida é uma jornada de crescimento contínuo e de descobertas maravilhosas. Eu me permito, aceito, recebo e agradeço cada experiência, sabendo que todas contribuem para meu desenvolvimento e para a manifestação dos meus desejos mais profundos. A cada dia, torno-me mais consciente do meu poder e da minha capacidade de criar uma vida repleta de amor, alegria, prosperidade e abundância. E assim, com o coração repleto de gratidão e a mente focada no positivo, eu manifesto a realidade dos meus sonhos. Cada momento de gratidão fortalece ainda mais minha fé e minha certeza de que o universo está sempre conspirando a meu favor. Eu permito que a luz divina ilumine meus caminhos e aceito com gratidão as bênçãos que me são concedidas diariamente. Recebo de braços abertos cada nova oportunidade que surge, sabendo que elas são manifestações do meu poder co-criador. Agradeço profundamente por cada realização, reconhecendo meu papel como co-criador da minha própria realidade. Isso é tudo. Está feito. Eu me permito, aceito, recebo e agradeço por ser um ser infinito e co-criador da minha própria realidade. Manifesto coisas grandiosas em minha vida e isso é absolutamente maravilhoso. Compreendo que todo o bem que desejo já existe neste exato momento. Eu aceito a prosperidade que chega até mim, seja de maneira esperada ou inesperada. No fundo do meu coração, acredito firmemente que posso profetizar minha própria alegria, paz, saúde e harmonia. Incorporo o conceito de paz, sucesso e prosperidade em minha vida. Confio plenamente nas minhas habilidades que geram riquezas. Meus pensamentos de riqueza produzem ainda mais riquezas, pois meus pensamentos são sempre de sucesso. Eu permito, aceito, recebo e agradeço a realidade dos meus desejos, assim como aceito que uma semente plantada na terra, no escuro, germinará no seu devido tempo. Meu desejo, sonho ou ideal desenvolve-se na escuridão do meu subconsciente, como uma semente que brota da terra e se concretiza na forma de uma planta, condição, situação ou acontecimento. Essa é a verdadeira fonte dos meus recursos financeiros. A sabedoria infinita governa e guia todos os meus passos. Durante minhas meditações, concentro-me em tudo o que é bom, honesto, justo e agradável. Ao fazer isso, o poder de Deus irradia dentro de mim, gerando mais pensamentos de bondade. Eu permito que a luz divina ilumine meus caminhos. Aceito com gratidão as bênçãos que o universo me concede. Recebo de braços abertos cada oportunidade que surge e agradeço profundamente por cada realização. Ser um ser infinito e co-criador da minha própria realidade me enche de um sentimento de plenitude. Sou como um jardineiro cuidadoso e escolho apenas as melhores sementes para plantar no meu subconsciente. Pensamentos sementes inspirados por Deus, como paz, sucesso, harmonia e boa vontade. A colheita é sem dúvida maravilhosa. A partir do momento em que eu semear sementes ou pensamentos de paz, confiança, estabilidade, prosperidade e equilíbrio, meu subconsciente começará a colher os frutos dessas maravilhosas sementes. Acredito e aceito plenamente o fato de que meu desejo é uma semente plantada no meu subconsciente. Permaneço em paz e confiante de que sou infinitamente próspero e bem-sucedido, pois meus pensamentos são poderosos e acabam manifestando tudo o que desejo. A energia do universo habita dentro de mim. Eu agradeço e permito que as riquezas do universo façam parte da minha vida. Agradeço e aceito ser próspero e abundante. Agradeço e recebo o direito de ser feliz e abençoado. Agradeço por ser um sucesso em todas as áreas da minha vida. Minha vida é uma jornada de crescimento contínuo e de descobertas maravilhosas. Eu me permito, aceito, recebo e agradeço cada experiência, sabendo que todas contribuem para meu desenvolvimento e para a manifestação dos meus desejos mais profundos. A cada dia, torno-me mais consciente do meu poder e da minha capacidade de criar uma vida repleta de amor, alegria, prosperidade e abundância. E assim, com o coração repleto de gratidão e a mente focada no positivo, eu manifesto a realidade dos meus sonhos. Cada momento de gratidão fortalece ainda mais minha fé e minha certeza de que o universo está sempre conspirando a meu favor. Eu permito que a luz divina ilumine meus caminhos e aceito com gratidão as bênçãos que me são concedidas diariamente. Recebo de braços abertos cada nova oportunidade que surge, sabendo que elas são manifestações do meu poder co-criador. Agradeço profundamente por cada realização, reconhecendo meu papel como co-criador da minha própria realidade. Isso é tudo, está feito. Eu me permito, aceito, recebo e agradeço por ser um ser infinito e co-criador da minha própria realidade. Manifesto coisas grandiosas em minha vida e isso é absolutamente maravilhoso. Compreendo que todo o bem que desejo já existe neste exato momento. Eu aceito a prosperidade que chega até mim, seja de maneira esperada ou inesperada. No fundo do meu coração, acredito firmemente que posso profetizar minha própria alegria, paz, saúde e harmonia. Incorporo o conceito de paz, sucesso e prosperidade em minha vida. Confio plenamente nas minhas habilidades que geram riquezas. Meus pensamentos de riqueza produzem ainda mais riquezas, pois meus pensamentos são sempre de sucesso. Eu permito, aceito, recebo e agradeço a realidade dos meus desejos. Assim como aceito que uma semente plantada na terra, no escuro, germinará no seu devido tempo. Meu desejo, sonho ou ideal desenvolve-se na escuridão do meu subconsciente, como uma semente que brota da terra e se concretiza na forma de uma planta, condição, situação ou acontecimento. Essa é a verdadeira fonte dos meus recursos financeiros. A sabedoria infinita governa e guia todos os meus passos. Durante minhas meditações, concentro-me em tudo o que é bom, honesto, justo e agradável. Ao fazer isso, o poder de Deus irradia dentro de mim, gerando mais pensamentos de bondade. Eu permito que a luz divina ilumine meus caminhos. Aceito com gratidão as bênçãos que o universo me concede. Recebo de braços abertos cada oportunidade que surge e agradeço profundamente por cada realização. Ser um ser infinito e co-criador da minha própria realidade me enche de um sentimento de plenitude. Sou como um jardineiro cuidadoso e escolho apenas as melhores sementes para plantar no meu subconsciente. Pensamentos sementes inspirados por Deus, como paz, sucesso, harmonia e boa vontade. A colheita é sem dúvida maravilhosa. A partir do momento em que eu semear sementes ou pensamentos de paz, confiança, estabilidade, prosperidade e equilíbrio, meu subconsciente começará a colher os frutos dessas maravilhosas sementes. Acredito e aceito plenamente o fato de que meu desejo é uma semente plantada no meu subconsciente. Permaneço em paz e confiante de que sou infinitamente próspero e bem-sucedido, pois meus pensamentos são poderosos e acabam manifestando tudo o que desejo. A energia do universo habita dentro de mim. Eu agradeço e permito que as riquezas do universo façam parte da minha vida. Agradeço e aceito ser próspero e abundante. Agradeço e recebo o direito de ser feliz e abençoado. Agradeço por ser um sucesso em todas as áreas da minha vida. Minha vida é uma jornada de crescimento contínuo e de descobertas maravilhosas. Eu me permito, aceito, recebo e agradeço cada experiência, sabendo que todas contribuem para meu desenvolvimento e para a manifestação dos meus desejos mais profundos. A cada dia, torno-me mais consciente do meu poder e da minha capacidade de criar uma vida repleta de amor, alegria, prosperidade e abundância. E assim, com o coração repleto de gratidão e a mente focada no positivo, eu manifesto a realidade dos meus sonhos. Cada momento de gratidão fortalece ainda mais minha fé e minha certeza de que o universo está sempre conspirando a meu favor. Eu permito que a luz divina ilumine meus caminhos e aceito com gratidão as bênçãos que me são concedidas diariamente. Recebo de braços abertos cada nova oportunidade que surge, sabendo que elas são manifestações do meu poder co-criador. Agradeço profundamente por cada realização, reconhecendo o meu papel como co-criador da minha própria realidade. Isso é tudo, está feito. Eu me permito, aceito, recebo e agradeço por ser um ser infinito e co-criador da minha própria realidade. Manifesto coisas grandiosas em minha vida e isso é absolutamente maravilhoso. Compreendo que todo o bem que desejo já existe neste exato momento. Eu aceito a prosperidade que chega até mim, seja de maneira esperada ou inesperada. No fundo do meu coração, acredito firmemente que posso profetizar minha própria alegria, paz, saúde e harmonia. Incorporo o conceito de paz, sucesso e prosperidade em minha vida. Confio plenamente nas minhas habilidades que geram riquezas. Meus pensamentos de riqueza produzem ainda mais riquezas, pois meus pensamentos são sempre de sucesso. Eu permito, aceito, recebo e agradeço a realidade dos meus desejos, assim como aceito que uma semente plantada na terra, no escuro, germinará no seu devido tempo. Meu desejo, sonho ou ideal desenvolve-se na escuridão do meu subconsciente, como uma semente que brota da terra e se concretiza na forma de uma planta, condição, situação ou acontecimento. Essa é a verdadeira fonte dos meus recursos financeiros. A sabedoria infinita governa e guia todos os meus passos. Durante minhas meditações, concentro-me em tudo o que é bom, honesto, justo e agradável. Ao fazer isso, o poder de Deus irradia dentro de mim, gerando mais pensamentos de bondade. Eu permito que a luz divina ilumine meus caminhos. Aceito com gratidão as bênçãos que o universo me concede. Recebo de braços abertos cada oportunidade que surge e agradeço profundamente por cada realização. Ser um ser infinito e co-criador da minha própria realidade me enche de um sentimento de plenitude. Sou como um jardineiro cuidadoso e escolho apenas as melhores sementes para plantar no meu subconsciente. Pensamentos sementes inspirados por Deus, como paz, sucesso, harmonia e boa vontade. A colheita é sem dúvida maravilhosa. A partir do momento em que eu semear sementes ou pensamentos de paz, confiança, estabilidade, prosperidade e equilíbrio, meu subconsciente começará a colher os frutos dessas maravilhosas sementes. Acredito e aceito plenamente o fato de que meu desejo é uma semente plantada no meu subconsciente. Permaneço em paz e confiante de que sou infinitamente próspero e bem-sucedido, pois meus pensamentos são poderosos e acabam manifestando tudo o que desejo. A energia do universo habita dentro de mim. Eu agradeço e permito que as riquezas do universo façam parte da minha vida. Agradeço e aceito ser próspero e abundante. Agradeço e recebo o direito de ser feliz e abençoado. Agradeço por ser um sucesso em todas as áreas da minha vida. Minha vida é uma jornada de crescimento contínuo e de descobertas maravilhosas. Eu me permito, aceito, recebo e agradeço cada experiência, sabendo que todas contribuem para meu desenvolvimento e para a manifestação dos meus desejos mais profundos. A cada dia, torno-me mais consciente do meu poder e da minha capacidade de criar uma vida repleta de amor, alegria, prosperidade e abundância. E assim, com o coração repleto de gratidão e a mente focada no positivo, eu manifesto a realidade dos meus sonhos. Cada momento de gratidão fortalece ainda mais minha fé e minha certeza de que o universo está sempre conspirando a meu favor. Eu permito que a luz divina ilumine meus caminhos e aceito com gratidão as bênçãos que me são concedidas diariamente. Recebo de braços abertos cada nova oportunidade que surge, sabendo que elas são manifestações do meu poder co-criador. Agradeço profundamente por cada realização, reconhecendo meu papel como co-criador da minha própria realidade. Isso é tudo. Está feito.